Oi de noite. Bom dia, tia. Bom dia, meu amor. Tudo bem? Tudo certinho? Então tá bom. Dá um beijinho aí na sua mãe, tá? Fala pra ela que eu tô vendo. No sofá, pra ela preparar o café aí pra mim que daqui a pouco eu chego. Bom, meus amados, tô aqui, né? Semana passada, nós começamos a ver descrição, né? Fizemos até uma atividade sobre descrição e ficou também uma atividade para casa que eu passei até sobre o Shrek. Não foi isso? Então, ótimo. Todos conseguiram fazer? Tem um telefone que eu tô comendo. Não, não sei. Olha lá. Ah, eu escutei um não aí. Gostaram de fazer? Gostaram da... Tinha, eu esqueci de fazer a... Ah, que pena, poxa. Tá com a polinha aí? Tá com a polinha aqui? Então, a ideia era anotar o nome, né? De quem fez, já que trata-se de uma atividade, né? Uma atividade de casa. Hoje são 21, né, amores? O pessoal já tá aqui. E aí a gente daria continuidade. Entendeu? Na semana passada, nós anotamos alguma matéria no caderno sobre descrição? Ou a gente trabalhou somente com os slides? Como foi isso? Não anotamos nada no caderno, né? Sentia, eu já quero... Então, mas nós anotamos a matéria sobre o que é descrição? Não, né? Era isso que eu queria saber. Então, peguem os seus cadernos, por gentileza. Tanto de casa quanto aqui. Tia Marisa, você pode ligar pra mim por gentileza? Obrigada. Oi, pode falar. Oi? Eu vou anotar. E aí você... Você pode me mostrar na próxima semana? Sim. Tá bom. Esperar a tia Marisa... Cuidar aqui, ligar. Meu Deus, estou mostrando. Só um minuto. Tia, eu parei nos cinco. O que eu estou fazendo? Parei ali. Entendi. Tá bom. Aí você termina, então. Tá? Tá. Tá bom, então. Deixa a tia só... Peguem seus cadernos, coloquem a data de hoje. Na semana passada, nós vimos o que era descrição, mas nós não anotamos. Então, a gente precisa anotar no nosso caderno pra, de fato, a gente ter a matéria pra estudar posteriormente. Tá bom? Então, peço a gentileza que vocês abram o caderno de vocês. Eu vou ter que tirar uma folha, que se preocupe, esse negócio de tirar aqui é depois da data. Isso. Esse aqui nós já fizemos, porque primeiramente eu passei as atividades, né? E depois que eu falei que eu ia passar a matéria de fato. Então, enquanto a tia Marisa não entra aqui, porque ela está ocupada... Todas estão me ouvindo bem em casa? Sim. Ela está na sala aqui. Tá bom, então. Então, vamos lá. Ah, vem ela já já. Ela já está ligando. Obrigada, tia Marisa. Desculpa aí. Nada. Obrigada. Meu amor, apaga a luz pra tia, que a gente lê. É. Então, coloquem aí. A matéria de hoje é descrição. Todos podem escrever, por favor. Descrição. No escuro fica ruim, amores. Vocês querem ficar sentindo? Tia Marisa. Tia Marisa. Ligou? Mas aí... Só ligou. Quando ligou? Não ligou. Tem gente entrando ainda. É, porque geralmente isso é rápido, né? É o tempo chuvoso, é. Então, vamos lá. Descrição, parágrafo. Foi, Amor. Hoje são 21. 21 de abril. Descrição, parágrafo, tá? É o ato... É o ato... De escrever... É o ato de escrever... Com detalhes... É o ato de escrever com detalhes... 21 a mais. É o ato de escrever com detalhes... Sobre algo ou alguém. É o ato de escrever com detalhes... Sobre algo ou alguém. Tia, você pode repetir tudo? Claro. O tema da aula de hoje é descrição. Aí você vai... Professora, você tá no livro ou caderno? Não, caderno, gente. Eu pedi assim que eu comecei. Peguem o caderno, coloquem a data de hoje. Eu estou ditando para vocês de casa e para os meus alunos que estão aqui. Pelo fato de o data show ainda não ficar aceso, entendeu? Então, estão todos prestando atenção no ditado, tá? Então, descrição, parágrafo. É o ato... De... Escrever... Com detalhes... Sobre... Algo... Ou... Alguém... Aqui, eu já terminei de escrever. Tá ótimo. Quem não pegou por algum motivo, já está no chat. Tá? Então, vamos lá. Na linha de baixo... Na linha de baixo, parágrafo. Na linha de baixo, coloquem um asterisco. Na linha de baixo, coloquem um asterisco. E escrevam tipos de descrição. Na linha de baixo, coloquem um asterisco. E escrevam tipos de descrição. Tem que pular a linha? Pode, por favor. Para ficar organizado. Ah, Tinta, rapidinho. É que eu botei junto. Só falta a primeira linha? Obrigada, Vinícius. Obrigada, Vinícius. Vamos lá. Tipos de descrição. Vamos pular uma linha. Pessoal daqui, estão entendendo? Podem ligar o ventilador, tá? Vamos pular uma linha. Para o tio. E escrevam descrição... Descrição... Descrição de pessoas. Descrição de pessoas. É descrição Lara. Então, colocou o asterisco, tipos de descrição, vai pular uma linha e escrever descrição de pessoas. Que agora nós vamos ver por parte as descrições, tá? Então, vamos lá. Na linha de baixo, na linha de baixo, na descrição, na descrição de uma pessoa... Obrigada, Tinta, obrigada. Obrigada, Tinta, obrigada. Obrigada. Agora está sendo apresentado. Está aqui, tá, Marcos? Na descrição de uma pessoa, observamos. Dois pontos. Na descrição de uma pessoa, observamos dois pontos. Oi? Sim, na linha de baixo. Professora. Oi? Começa em... É o ato de escrever... Isso. ...sobre algo... Isso. Isso aí. Isso aí. Na descrição de uma pessoa, observamos. Aí, coloquei o número um. Aí, a gente vai reparar que nós temos nas pessoas aspectos físicos. Aspectos... Eu quis que eu vá isso no número um. Sim, eu estou pondo no chat também. Aspectos... Eu estou pondo no chat também. Só um momento. Aspectos físicos. Então, a gente vai observar cabelo, olhos, nariz, altura, etc. Esses são os aspectos físicos que a gente pode observar em uma pessoa. Aspectos físicos. A número um. E na número dois, nós vamos escrever aspectos psicológicos. Aspectos físicos e aspectos psicológicos. Os aspectos psicológicos, a gente vai colocar... O comportamento da pessoa. O caráter da pessoa. O agir da pessoa, a maneira como ela age perante algumas situações. As preferências. As preferências e etc. Estou pondo tudo em caixa alta porque os alunos daqui da sala, eles enxergam melhor assim do que qualquer letra pequena, tá? Depois, a gente vai escrever sobre a descrição dos objetos. Descrição dos objetos. Descrição dos objetos na linha de baixo. Vamos lá. Vamos lá. Tá vendo no chat? Tá? Sim. Isso. Então, tá bom. Vamos escrever agora sobre a descrição dos objetos. Então, vamos dividir da mesma maneira. A gente pode observar em um determinado objeto o formato, o tamanho, a cor, o tipo e etc. E também podemos observar o local e a posição que o objeto está. Tá? Tá. Está? Então, a gente já viu a descrição das pessoas. A gente pode observar dois aspectos, né? Na descrição de pessoas, a gente pode observar o aspecto físico e o aspecto psicológico. E na descrição do objeto, a gente também pode observar algumas características próprias. O formato, o tamanho, a cor, o tipo, onde ele se encontra, em qual posição ele está, tá bom? Porque na hora de descrever, a gente vai escrever com detalhes sobre aquela pessoa, aquele objeto, aquele lugar, tá? Então, descrição é escrever com detalhes. Todas as características que vocês conseguirem observar é o ato de descrever, tá bom? Então, vamos continuar. E aí, a gente vai falar agora sobre a descrição de lugar. Descrição de lugar. Oi, professora, boa tarde. Se você está aqui, qual é a página? Meu amor, nós estamos no pederno. Ah, tá. Tá bom? Vamos lá? Olha lá no chat. A gente vai observar, na número 1, o ambiente. Caso ele seja fechado, vai observar o ambiente. Nesse ambiente, a gente pode observar a cor das paredes. A gente pode observar o teto. A gente pode observar o piso. As janelas. Portas. Luminosidade. Luminosidade. E etc. Isso se o ambiente for fechado. Se eu for descrever a sala da meia 1, a sala do nosso sexto ano, nós vamos observar que trata-se de uma sala que tem uma janela, que tem duas portas, uma porta de entrada e saída e a outra porta que é um armário. A gente pode observar que nós temos azulejo até a metade da parede, nós temos dois ventiladores e o restante da parede, ela é pintada de branco e o teto também é branco, que possuem duas lâmpadas. E assim, a gente vai colocando toda a descrição da nossa sala do sexto ano. Ok? Então, em um ambiente fechado, a gente pode escrever essas coisas. Tudo que vocês estão vendo dentro daquele ambiente, vocês podem escrever as características. E se tratando de um lugar aberto, a gente pode chamar de paisagem, independente de qualquer coisa, é uma paisagem. Então, a gente vai pôr assim, ó, ambiente aberto. Ambiente aberto, podemos chamar também de paisagem. Nessa, a gente vai observar a localização. A gente pode observar os elementos que compõem essa paisagem, se tem árvore, se não tem, se tem casa, se não tem, enfim. Os elementos que compõem essa paisagem. É o número 2, é o número 2, é o número 2, eu já vou por no chat, já, tá? E o plano de fundo. E o plano de fundo, se trata de uma área urbana, se trata de uma área da natureza, uma área arborizada, enfim, isso tudo pode ser observado. Vamos lá. Tudo está no chat, tá bom? Aí, essa foi a atividade que nós fizemos, tá? Foi essa que a gente viu. Vou abrir. E aí, a gente chega no nosso dever de casa, né? Foi essa atividade que ficou para casa. E aí, o que eu havia pedido? Para vocês fazerem um texto descritivo, escrevendo com detalhes, tudo que vocês estariam vendo nessa imagem. Então, se a gente observar, a gente pode falar sobre o local, a paisagem. É um ambiente aberto ou fechado? Está aberto, né? Então, e onde se dá essa imagem? Ela aconteceu aonde? Em uma? Hã? Tá, mas uma cidade, mas isso aí trata-se de uma escola. É uma universidade, tá? Por isso que ela é grande desse jeito. É uma escola. E como é que a gente consegue chegar a essa conclusão de que é uma escola? Porque tem ônibus escolar. Tem ônibus escolar. Nós temos uma animadora de torcida. Olha, está vendo aqui? Isso aqui, essas meninas que usam pompomzinho, são chamadas de animadoras. Eu só estou vendo nada, eu só estou vendo você. Espera aí, então. Eu não estou apresentando. Não, não, não. Desculpem, eu vou apresentar agora. A página do livro? Não. Foi? Agora foi? Então, isso aí. Muito bem. Obrigada por ser avisado, ok? Então, mais uma vez, voltando. Esse foi o dever de casa. Que eu pedi para ser feito um texto descritivo. E aí, a partir das informações que eu dei agora, vocês podem tirar uma conclusão melhor, né? Aí eu perguntei, se trata-se de um ambiente aberto ou fechado? Vocês me responderam aberto, correto? E realmente é aberto. E aí, onde que se dá essa imagem? Se dá em uma escola, em uma universidade, na verdade. E como é que a gente chegou a essa conclusão? Chegou por conta do ônibus escolar, chegou por conta de alunos, né? Que tem os seus cadernos, tem as suas mochilas. Estão vendo? Chegou por conta da animadora de torcida, que aparece ao lado aqui do Shrek. Enfim, são elementos que compõem a imagem. Tem como a gente retirar os aspectos psicológicos? Não. Pois se trata só de uma imagem. A gente consegue só observar os aspectos físicos do personagem. Exemplo. O Shrek é grande, é verde, está sorrindo. E aí, são os aspectos físicos. Mas os psicológicos, através dessa imagem, a gente não consegue delimitar, tá? Então, vocês se prenderiam aos aspectos da paisagem, né? Onde que está acontecendo? E aos aspectos físicos dos personagens, ok? Pessoal de casa, ok? Sim. Ótimo. Ok. Então, tá bom. Então, tá bom. Agora, tudo branco. Peraí. E aí, agora vocês vão colocar para casa. Para a gente terminar essa parte de descrição. Pessoal de casa, vão colocar para casa. Para casa. Copiem, por favor, o que está sendo apresentado. Isso aí que é para copiar? Isso, meu amor. Coloque para casa. Para casa. E aí, professora, qual é a imagem a seguir? E aí, professora, qual é a imagem a seguir? Tranquilo. Vou apresentar. Professora. Oi. Posso falar o que eu botei nessa imagem que vocês queriam? Muito bem. Pode. Pode, mas vamos primeiro copiar o para casa e depois eu vou deixar que vocês falaram, ok? Esse dever aí é do Surex, daí que a gente está copiando. Na verdade, essas duas questões, nós vamos observar a imagem que eu vou pôr depois. Tia, tem que pular a linha para botar tipo de resposta? Pode, pode, pode. Pode pular, sim. Tem alguém querendo entrar. Gente, oito horas já. Copiaram? Posso seguir? Não, tia, rapaz. Não, não vou. Tá, então vamos. Pronto. Pode? Só espera a pedra aí. Posso ir, amados? Professora, espera. Tá? Ou pode, tia? Tá. Posso? Oi. Depois eu tenho que botar um R de resposta? Não, pode fazer depois, porque eu vou passar a imagem agora. Tia, vai ter que tirar a print da imagem ou não? Eu acho melhor, sim. Quando eu pedir, tá bom? Um momento. Aí. Tirem o print. Vocês têm o seu celular? Manda para ele depois, Pabllo. Tá? Por favor. Pessoal de casa, podem te tirar o print. Porque aquela questão anterior, a 1 e a 2, vocês vão criar o título e vão criar uma legenda. Tá? A legenda vai delimitar, vai descrever o que está acontecendo. Peraí, eu vou mudar. Aí, escreve um título, tia, do que está acontecendo? É. Cada imagem, vocês vão criar um título. Tá? E vão criar uma legenda para essa imagem. Não, tia. Volta lá. Repetindo. Volta lá onde? Para terminar de copiar. Vai falar a 1 e a 2. Meu Deus. Liga o motorzinho da mão. Deixa já. O que está acontecendo? Oi. Ah, Maria. Deixa. Hã? Você vai escrever na legenda o que está acontecendo na imagem que você estará visualizando. Tá? Não, mas a gente está pedindo. Vai ser no próximo número 3? Vai ser o quê? Não, porque a gente está pedindo. Vai vir depois da imagem. Vai vir depois, sim. Um minuto, por favor. Primeiro, vocês vão criar um título, né? Hã? Vai ter outra. Aí. Vão criar um título para essa imagem. Hã? É, pode inventar. Exatamente. Vai criar um título. Exatamente. Isso. Isso aí, ó. Primeiramente, só o título, tá bom? Vai criar um título para essa imagem. Tiraram, amores, a foto em casa? Posso passar? Pode. Tá. Toma aí, tia. Toma aí. Tá. Tá. Oi. Oi? Então, tá bom. Essa. Tenho que agradar aos meninos e às meninas, entendeu? Professora. Oi. Vocês já mostrou a do Shurek? Hã? Vocês já mostrou a do Shurek? Essa foi a primeira do Shurek com o bebê. Eu não tirei print. Ô, meu Deus. Gente, vocês estão aqui em aula de física? Olha aí. Ficou um tempão exposto. Tira o print da imagem. Foi? Atenção, atenção. Depois foi essa e agora foi essa. Essa. Rapidão, professora. Você passou rapidão. Eu passei rapidão? Essa não ficou um tempão exposta? Olha isso. E eles estão falando que eu passei rapidão. Meu Deus do céu. Não, tá vivendo um super poderoso. Eu já tinha posto. Não, não. Assistir aula em casa tem um grande problema. Que eles não ficam prestando atenção na aula. Preste atenção em um milhão de coisas que acontecem ao redor, dentro de casa. Mas na aula não presta. Aí eu fico prejudicada aqui porque eu tenho que ficar, ó. Já são oito e seis. Enfim. E agora, posso? Pode. Sim, faz muito tempo, tia. Já posso. Essa, posso? Pode. Sim. Pode. Agora é essa. Pode até passar pra mim, gente. Não, vai saber. Posso? Pode. Tá. Aí agora vocês vão escrever isso que está. para todas as imagens... Não, Pablo e... Esqueci o nome dele. É. É pra escrever no seu caderno. Sim, mas vai ter que deixar um espaço. Você vai escrever tudo e vai fazer depois. Para todas as imagens, prestem atenção em casa e aqui. Para todas as imagens, vocês criarão um título. Para todas elas. Para o Shrek, para as meninas superpoderosas, para aquele outro lá que eu não sei o nome. Né? Qual é o nome dele? É. Vou escrever, né? Isso, Dragon Ball. Isso. Para ele e para os filhos do Shrek com gato de bordas. Para todas essas imagens. No entanto, prestem atenção. No entanto, dentre essas imagens que eu apresentei agora, vocês vão escolher apenas uma. Uma imagem para responder essas questões. Entenderam? Então, vamos. Eu passei quatro imagens. Vocês vão criar quatro títulos. Um para cada imagem. Depois que vocês criarem os títulos, vocês vão escolher uma imagem e vão responder a essas questões. Entenderam? Ótimo. Pessoal de casa, entendeu? Sim. Sim. Ótimo. Então, tá bom. Então, copiem por gentileza. Quando vocês terminarem de copiar, eu vou fazer a chamada. Pois já são oito e dez. Oi. Vai ser o título primeiro e depois fazer o título e responder? Você pode repetir o início da pergunta, por favor? Porque chiou na hora. Fala. Oi, tia. Primeiro vai ter que copiar isso daí depois, fazer o título. Isso. Você vai primeiro copiar isso aí e depois você vai fazer a atividade. Pelo fato de ser uma tarefa de casa. Entendeu? Alguém me chamou. Tia, eu ouvi. O que ouvi? Foi semana passada. Ah. Então, e aquele churé que eu posso... Nós vamos falar agora. Eu vou anotar o nome de quem fez, tá bom? Por favor. Tá bom. Eu quero só que vocês terminem de copiar, por favor. Porque eu vou anotar o nome de quem fez aquela atividade, ok? É, meu amor. É de casa. Vocês vão copiar e vão fazer em casa. Tá. Professora. Oi. Você passou de uma coisa nesse dever? Passei o quê? Você passou de uma coisa nesse dever? Passei. Passei a matéria sobre descrição. Para que vocês tenham no caderno e que possam estudar. Passei sim, tá? É que o churé está todo, professora. Eu só cheguei agora. Ah, entendi. Ok, meu amado. Mas a tia já passou, tá bom? Aí, por gentileza, você tem algum contato de algum amigo que você possa pegar depois? Quem é que está falando? É a Rian. Rian. Vinícius, passa pra você, Rian. Ok? Ok, Rian? Aham. Então, tá bom. Deixa eu copiar mais ou menos. Ah, não sei, meu amor. A tia não sabe porque vai depender da sua letra, enfim. Quantas folhas mais ou menos ele deixa, Vinícius? Pra copiar a matéria do começo. Que você copiou hoje. Uma folha, frente e versa. Tá? Ah, deixa eu ir frente e versa. Tá bom, então. Tá bom. Professora, você pode voltar pra mim e ver rapidinho? Vê o que é, meu amor. O que você quer que eu faça, Fália? É porque você passou mais imagens, né? Sim. Depois eu te mando, Rian. Ok, Rian, tudo bem? Pra você? Pegada de dois. Então, tá bom. Mas, Chita, Chita, quem são os personagens? Mas como que ela vai ter que botar o título? Quem são os personagens também? Você vai escrever sobre a cena que você escolher. Aí você vai pôr quem são os personagens. Exemplo, naquele do Dragon Ball é só o Goku e o dragão, né? Que aparece. Entendeu? Por isso que eu pedi pra tirar as fotos. Você vai escolher e vai falar de uma imagem só. Tá bom? Tia, aí ali, então, a gente vai fazer um texto. Só que, antes de fazer o texto, a gente vai ter que responder essas perguntas? Na verdade, você pode fazer só a resposta das perguntas. Sem problema. Tá bom. Tá bom? Então, tá. Deixa a tia fazer a chamada agora, ok? Para todos, tá? Então, prestem atenção, falem presente, tá bom? Pois já são oito e treze, tá? Então, vamos lá. Adriele. Bruno dos Santos. Presente. Obrigada. Carolina. Obrigada. César. Obrigada, César. Daniel Thierry. Presente. Obrigada. Gabriel Rezende. Não. Giovana. Presente. Obrigada, Giovana. Isabela. Não. João Pedro Alves. Oi, tia. Oi. Júlio César Guimarães. Presente. Obrigada. Camila está aqui comigo. É... Kathleen. Kathleen. Não. Lara também está aí, né? Que ela me deu um bom dia. Obrigada. Ah, Kathleen presente. Larissa. Presente. Obrigada. Laura. Obrigada. Letícia. Letícia Mota. Não. Ok. Levi. Presente. Obrigada. Luane. Presente, tia Luane. Obrigada, Luane. Maria Augusta. Maria Augusta, não. Maria Eduarda. Presente. Obrigada. Marina. Presente. Obrigada. Matheus. Presente. Obrigada. Micaela. Presente. Obrigada. Nicole. Obrigada. 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 Não. Pablo. Pablo está aqui comigo. Pedro Henrique. Presente. Obrigada. Rian. Presente. Thaísa. Obrigada, Rian. Thaísa. Presente. Obrigada. Tiago Castro. Vinícius está aqui comigo. Yasmin. Daniel Dessouza. Presente. Tá bom. Então, eu vou repetir. Número seis. Gabriel. Rezende. Faltou. Aliás, Gabriel Rezende só assistiu a uma aula minha. Número oito, Isabela, também faltou. Depois, número dezesseis, Letícia Mota. Depois, número dezenove, Maria Augusta. Eu acho que a Isabela está aí. Por que não respondeu? Quando chamam ela, ela não entende. Talvez ele não tenha sido. Ah, então ela só está alincada, né? Mas não está participando da nossa aula. Porque tem que responder presente de alguma maneira. Então, Oliver também faltou. Tiago Castro. e Yasmin. Também faltou. Tá? Oi. Oi. E a gente está me vejando, está aqui, sim. Mas não está nem respondendo, meu amor. Precisa me responder de alguma maneira, tá? Aí, vai levar falta. Ok? Bom, deixa eu parar de compartilhar. Posso parar de compartilhar, amados? Pode, tia. Espera aí, rapidinho, que papo pediu para voltar. O que houve, papo? Ai, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vai ter que pegar com algum amigo na sala. É, a... Eu achei a gravação. Ah, pode ser. Eu achei a gravação. Pode ser. Pode, com certeza. Eu vou procurar lá. Eu também vou procurar lá, que eu tirei print. Tá bom, meu amor. Tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo. O dia. E a Peridiano tá. Ela botou no chat. É. Eu já quis deixar... Pois é, mas ela botou agora, né? Alguém deve ter falado para ela, né? Porque tem que participar da aula, responder presente na hora. Enfim. É, só um momento. Padro, você fez o dever do Shrek? O dever do semana passada, você fez? Vinícius. Vinícius. Camille. Não fez não, minha filha. É Larissa, não é? Acertei? Fez, Larissa? Oi. 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 Você fez, meu amor. Você fez o dever? Não, foi seu nome? Laura. Laura. Oi. É o que? Fala de novo. É isso. Vai corrigir na semana que vem. Sim. Sim. Estou bom, meu amor. Sérgio. Tá. Agora, me respondam de casa, por favor. Espera aí, só um momento. Pessoal que está aqui. Quem não fez? Quem não fez o dever do Shrek? O dever de semana passada. Tá. Coloquem no chat, por favor, para eu anotar o nome. Coloquem no chat quem fez e quem não fez. Lara. Maris. Júlia. Pode ser melhorar. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Luana. Luana. É porque eu esqueci o problema. Tia, eu consegui fazer. Tia, eu consegui fazer. Eu posso falar? Espera aí. Não, não vai poder. Vai falar semana que vem. Carolina fez. Porque já bateu o sinal. Júlio não... Júlio fez. Levi não fez. A senhora que deve estar na plataforma? Tá. Não. Foi a aula de semana passada. Quem mais, pessoal, que está aqui? Você fez? Pedrão fez. Você pode me informar qual é o dia da aula que foi semana passada? De 14 de abril. 14 de abril. Eu fiz. Tá. Pedrão fez. Eu fiz. O que mais? Nicole fez. Júlio, eu já anotei. Quem mais? Tem gente faltando. Vamos. A tia vai embora, tá bom? E eu fiz. A única para mim que está aqui, as atividades que você passou, foi a das imagens, das três imagens. Mas eu deixei um dever para casa, meu amado. professora, professora. Ai, tem o seu microfone que está chiando. Maria Eduarda fez? Eu fiz, Maria Eduarda. A pessoa marcada. Maria Eduarda fez. Maria Eduarda fez. Quem mais? Eu sou eu, Daniel Thierry fez. Daniel Thierry. Se vocês não me falarem, a tia não vai saber, hein? Daniel Thierry. Marina. Matheus. Quem mais? Vamos embora. Aham. Anotei, Lara. Thaísa. Bora. Fez? Não fez? A tia tem que saber. Ô, tia, essa aula foi de qual? Qual dia? Ô, meu Deus. Dia 14 de abril, meu amado. Marina não fez. Dia 14 de abril, tá? Caso você não tenha assistido, por qualquer motivo, já está lá na plataforma. É só assistir, tá bom? E o dever está nessa aula, ok? 14 de abril, isso. Semana passada. Ó, a tia vai embora, tá? Já são 8h25 quase. Isso atrapalha o andamento das aulas, tá bom? Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.